Estamos de volta com o nosso programa da comunidade, quero mandar um beijo pra minha amiga nega, que é a esposa de Gesiel, né? E eu tô esperando ainda o vídeo do seu João, não esqueci não, o vídeo do seu João, tá? Tô logo avisando. Olha, 11 horas e 20 minutos, você que tá aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, o que a gente tem hoje? Um super kit da Três Elefantes, tá aqui ó, maquiagem pra você passar essa semana linda de viver, porque nada é negócio de linda de morrer, que não tem nada de negócio de morrer não, a gente é linda de viver, né? Então você liga 3307-3950 e na hora que eu disse alô, você vai dizer alô? Alô! Ah, porque o Ricardinho tá botando o microfone da Maísa, né? E aí ele não é Homem-Aranha pra botar o microfone e o pé apertar lá o botão do... Você vai dizer alô? Não! Não! Você vai dizer pronto, falei! De portadora, 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 de portadora em maquiagem. E de maquiagem! Lá a dona Jesus perdeu o kit dela, puxa vida, lá a dona Jesus perdeu o kit dela, não! Não diga alô, diga em portadora, de portadora, três elefantes, um novo conceito em maquiagem. Fique ligado você que tem do outro lado pra você ganhar esse super prêmio 3307-3950. Dona Jesus, Carlinhos não vai levar esse kit para a senhora, que Carlinhos errou a frase. É importadora 3 elefantes, um novo conceito de maquiagem e 3 endereços. No centro, no Vieira Alves e agora no Manoa, na rua Francisco Queiroz, número 30. Copiou? Então copia aí. Olha, 11 horas e 21 minutos. Posso ir lá, diretora? Posso ir lá com a Maísa? A Maísa está aqui já, a Maísa do Seja Digital. A gente vai ter uma conversa sobre essa modificação do sinal analógico para o sinal digital. Tudo bem, Maísa? Tudo bom. Mais a Porto. Isso mesmo, a gente vai falar um pouquinho sobre a Seja Digital e a distribuição dos kits gratuitos que estão acontecendo aqui em 3 cidades. Manaus, Iranduba e Carreiro da Várzea. Já Manaus, Iranduba, Carreiro da Várzea, Manaus e região metropolitana. E a intenção é abarcar todos os municípios do nosso interior aqui na região norte? Então, nesse primeiro momento, a gente vai fazer o desligamento do sinal analógico só em 3 cidades. Manaus, Iranduba e Carreiro da Várzea. As demais cidades não precisam se preocupar nesse momento. Só as 3 cidades, agora que desliga no dia 30 de maio. Agora, esse é um processo que já está acontecendo em outras regiões do nosso país, que é a conversão do sinal analógico para o digital. E que muitas emissoras já estão noticiando, nós também já estamos noticiando, que vai aparecer aquele azinho, já está aparecendo aquele azinho na TV. E vocês são uma organização não governamental, que estão disponibilizando esse acesso para que todo mundo tenha sinal digital em casa. Exatamente. A Seja Digital está fazendo todo um trabalho de preparação da população para que ninguém fique sem ver televisão a partir do dia 30 de maio. É importante, e as pessoas que não se prepararam ainda, chegou o momento, está na hora de todo mundo deixar a sua televisão prontinha para receber o sinal digital. Como é que vai acontecer essa saída? Nós temos alguns voluntários, vocês têm alguns voluntários, nós já fizemos uma reportagem sobre isso. Eles estão indo até as residências das pessoas e estão levando esse kit aqui até essas casas, é isso? Não, a Seja Digital, num primeiro momento é importante que as pessoas verifiquem se elas têm ou não o direito a retirar um kit como esse que a gente está mostrando. E aí quem tem direito a esse kit são as famílias que recebem algum benefício do governo federal. Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Tarifa Social de Energia Elétrica, Pronatec, são mais de 20 programas. Então se você tem direito, informa o número do NIS para saber se você realmente vai conseguir retirar o seu kit. E aí tendo direito você faz um agendamento, você escolhe data, horário e local para retirar o seu kit. Na data e horário marcado você vai lá, retira o seu kit, você vai receber também um treinamento para você instalar tanto a antena quanto o conversor. O treinamento é super simples, a instalação qualquer um consegue fazer. Então retirou o seu kit, instala logo para você concorrer numa promoção chamada instalação premiada. Agora, ah, olha aí, tem uma promoção, essa chamada instalação premiada. Quem instala então é o próprio dono da TV? É auto-explicativo isso aqui, a gente mesmo consegue, quem é o dono da TV consegue instalar esse kit. Isso, qualquer um consegue fazer a instalação, a gente oferece aí todos os treinamentos necessários, mas é super simples, qualquer um pode fazer. E aí instalando o kit, é importante gerar o código de instalação, o código da promoção. São cinco números, é super facinho, tem aqui no nosso manual de instalação também. E a partir do momento que você for retirar o seu kit, você vai receber todas as instruções necessárias, retira o código, gera esse código. São cinco números, anota, liga para o telefone 147 e aí você pode concorrer a 25 prêmios de R$ 2.000 cada prêmio. Aqui nesse encarte, a gente pega onde esse encarte, Maísa? Lá no ponto de retirada, quando for retirar o seu kit gratuito. Agora, você falou aí que são pessoas, quem tem direito já de antemão a retirar esses kits, são pessoas que já são cadastradas em planos sociais do governo federal e que já recebem algum tipo de auxílio do governo federal. Só essas pessoas que vão ter direito a receber esse kit gratuitamente? Só essas famílias, os kits estão destinados à população que tem menor renda, que tem mais dificuldade de acesso a esses equipamentos. Então, é importante que as famílias consultem. Muitas famílias podem ter direito. Aqui para Manaus, Irã do Bicareiro da Vaz, estão sendo previstos mais de 240 mil kits. E desses 240 mil kits, já foram distribuídos cerca de 45 mil. Então, tem muito kit ainda para ser distribuído. Então, as distribuições já estão acontecendo? Já estão acontecendo. Basta ligar para o 47, acessar o nosso site, para saber se tem ou não direito. Tendo direito, agenda, retira e instala. Olha só, que show! E o telefone para contato é esse, é o 147. Você pega qualquer tipo de informação? Esse 147 é só mesmo para você saber se você tem o direito. Você pega qualquer informação nesse número? Qualquer informação, maiores informações sobre a instalação, onde encontrar antenistas, dúvidas sobre televisão, será que a minha televisão tem conversão integrada ou não? Qualquer dúvida, basta ligar para o 147. E o melhor de tudo, se você tiver direito, agende, retire e instale rapidamente seu kit. Agora, qualquer televisão consegue receber esse kit? Vamos dizer que, claro, né? Eu estou falando dos televisores que você não comprou agora, porque agora todos já estão vindo com a tecnologia digital. Então, eu tenho um televisor muito antigo em casa, que acontece muito no nosso interior do estado. Nós temos municípios do nosso interior que são muito distantes. Então, esse kit, ele cabe em qualquer televisor analógico. É importante que a gente analise os dois equipamentos que são necessários para deixar a sua televisão digital. Primeiro é a antena. A antena, ela tem que ser do tipo UHF, ela tem que ser digital. Então, é importante verificar se a sua antena já é digital. E o outro equipamento é a televisão. Todas as TVs de tubo, aquelas televisões maiores, mais antigas, nenhuma delas tem conversor integrado. É preciso comprar um conversor externo como esse aqui que a gente está mostrando. As televisões de tela fina fabricadas antes de 2010, elas provavelmente não têm conversor integrado. É importante verificar. E uma dica interessante é a gente olhar para o controle remoto original da televisão. Se ele tiver os quatro botões coloridos, quer dizer que ela já tem o conversor integrado. Então, você só precisa da antena. E as televisões de tela fina fabricadas depois de 2010, elas já vêm com conversor. Então, não precisa se preocupar com o conversor. Não precisa com o kit. Olha só a antena se ela já é digital. E tem outras dicas também. Ligou a televisão. Está aparecendo o Azinho ainda? É A de analógico. Então, você não está recebendo o sinal digital. A gente tem aqui o nosso repórter, né? Que eu não vou dizer o nome, porque ele é todo coiso, né? É todo coisado. Que diz, vai, mana. Ele chega comigo assim. Toda vez que eu ligo a TV, está aquele A lá no canto da TV. É analógico. E já está aparecendo o Azinho de analógico lá, né, Maísa? Isso. Outra dica interessante é assistir aqui o jornal agora no canal 10.1, que é o canal digital. Se você ainda está assistindo no 10, é analógico. Não está recebendo o sinal digital. Tem que fazer a busca de canais e ligar no 10.1. Aí você olha a TV, me acha mais gordinha lá no 10. Não é. Entendeu? Porque você está olhando o canal errado. Porque vai lá para o 10.1 que eu sou muito mais magra. Muito mais bonita, né? Porque o HD tem esse negócio, né? Qualidade de som e imagem de cinema, para qualquer televisão. Aí depois me encontro na rua e falo, nossa, como você é mais magra pessoalmente? Aí eu digo, sua TV não é digital? Se a TV fosse digital, você já tinha percebido que da TV eu também sou mais magra? Azul, bonita. Né? 11 horas e 28 minutos. Obrigada, Maísa. Quer deixar um site? Quer deixar alguma outra informação para quem está em casa assistindo a gente? Principalmente quem está na região metropolitana, nos municípios que já vão receber os kits? Olha, a informação mais importante é que não deixem para cima da hora. A hora chegou, a hora de transformar, de receber o sinal digital de forma gratuita, chegou. Então não perca mais tempo. Prepare sua televisão, verifique se você tem direito ao kit gratuito. A gente retira e instale rapidamente para receber todos os benefícios da TV digital. Obrigada, Maísa Porto. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, são 11 horas e 29 minutos. E agora eu vou jogar para a Emerson, porque o Emerson ainda tem uma dica para você que está aí do outro lado. Parece que é uma dica que interessa muito o pessoal lá da técnica, né, Emerson? Justamente. E voltando ao assunto aí do 10.1, você muda para lá que você vai me ver mais alto, viu? Um pouco mais alto. Aí você vai dizer, olha, não é tão baixinho assim não. É alto. O milagre da TV digital. Mácia é mais bonita e o Emerson mais alto. A Bela e a Fena. Agora, deixa eu dar um recadinho. Aliás, o Valdir tem um recado muito importante para você. Atenção técnica. É para você também esse recado. O hipermeno para você. Estamos de volta para falar do hipermeno nesse comecinho de ano, falando que a promoção voltou dois frascos por 100 reais. Você tem diabetes? Alguém na sua família sofre com diabetes? Ouça o que vai dizer o seu Agnelio. Seu Agnelio, quanto tempo faz que o senhor descobriu que tem diabetes? Está com seis meses que eu descobri que era diabético. Passei dois meses sem tomar o hipermeno e ela não regulava. E depois que eu passei a tomar o hipermeno, que está com quatro meses, foi que regulou. As minhas pernas eram inchadas, os meus pés, não podia nem pisar direito no chão que doía tudo. Os meus braços, ficava aquele formigamento todo no meu corpo. Se eu levantasse os braços assim, era tudo dolorido. E depois que eu comecei a tomar o hipermeno, aí aliviou. Isso é hipermeno. É resultado garantido. Por que o hipermeno faz tudo isso pela pessoa? Porque na verdade, quem combate os problemas é o seu próprio corpo, o seu próprio organismo. Quando você tem boa circulação, o seu próprio corpo combate os problemas. Compre o seu hipermeno agora na promoção. Dois frascos por R$ 100. Ligue agora e receba em casa. 9-9-4-30-4-6-4-6. 9-9-4-30-4-6-4-6. A loja fica ali, na Floriano Peixoto, número 215, no centro de Manaus. Olha, gente, e desde a última sexta-feira, a cidade, uma parte da cidade, ou quase toda a cidade, parou em relação a que aconteceu na Avenida Djalma Batista, né, Márcia? É, essa avenida que dá acesso aí a tantos outros bairros, tantas outras zonas da cidade, acabou atrapalhando muito aí todo mundo que acaba passando pela Djalma Batista para ir para Torquato, para ir para o Vieira Alves, para ir lá para Ponta Negra, e esse buraco ainda está lá, só que agora parte da via foi liberada. Justamente, porque quem está nos bairros e tem acesso ao centro e em outros pontos da cidade, só tem três vias na cidade. Recife, Constantino Nery e Djalma Batista. Que fique bem claro, nós só temos três grandes vias. Você vem de qualquer bairro da cidade, tem que passar por uma dessas vias. E o Bruno Fonseca está ao vivo para trazer mais informações em relação ao que está acontecendo, né? Que pé que está essa obra, Bruno? Olá, muito bom dia, Márcia, Emerson, bom dia a você que nos assiste, está bem confortável aí na sua casa, em qualquer lugar aqui da cidade de Manaus e do Amazonas. Nós estamos aqui na Djalma Batista, bem aonde está sendo feita aí toda a obra, né? Já chegam a 100 horas, viu? De trabalho consecutivo, a obra aqui da Djalma, que alcança um estágio importante com a colocação da tubulação nova e a implantação da galeria subterrânea. Mais de 100 homens e 20 máquinas pesadas se revezam aqui, viu, Márcia e Emerson? No esforço concentrado... A gente está vendo o momento aí, né, em que eles estão fazendo essa troca, o que é muito importante aqui... Mesmo com a gente que acaba aí, né, atrasando o cronograma, a obra segue um bom ritmo, viu? Outros variantes, como a retirada de pó, de iluminação, e a turbada, né, de um antigo muro de concreto na área onde está sendo instalada a drenagem, também ocasionaram atrasos no cronograma previsto. Em relação ao tempo da obra, Márcia, destaca-se que os trabalhos seguem com celeridade, visando aí a segurança da população e dos trabalhadores. A Seminf informou ainda há pouco que ressalta aí, né, que está atuando de forma mais célere para liberar a via com segurança do menor tempo possível. A Pará e a João Valério estão liberadas aqui, mas esse trecho da obra não pode, né, obviamente. Obviamente, daqui a pouco a gente vai conversar com o Orlando, ele está aqui perto? Ele está ali do outro lado, olha, está lá do outro lado, a gente ia conversar com ele agora, só que ele teve que correr para lá. Tem como a gente correr para lá, Belinha? Vamos lá, vamos lá, vamos correr ao vivo por aqui, ó. Vamos lá, é bom que a gente já mostra aqui para quem está em casa. Vamos aqui, Maurílio, vem comigo, vem comigo, Evaldo, ajuda aí. A gente vai seguindo aqui, Márcia, para mostrar bem de pertinho a obra. Tudo bem, gente? Olha aí, os trabalhadores aqui de pertinho, tudo bem? E aí, olha só, a gente está aqui ao vivo no programa da comunidade, olha só como está o negócio aqui, Márcia. Bem de pertinho nós estamos mostrando como está aqui a obra real da Djalma Batista. Olha só, a gente está indo até o encontro do superintendente da Secretaria de Infraestrutura. A gente está vendo também aqui, ó, os trabalhadores. A gente está vendo aqui, a gente vai entrar no buraco aqui nesse momento, viu? Ao vivo no programa da comunidade, como está acontecendo aqui a obra da Djalma. Aqui é a Avenida Pará, que está sendo controlada aqui por agentes do Manaus Trans. Nós estamos vendo aí, ó. E vamos aqui a Belinha, que a assessora está nos acompanhando. Aqui é um trabalho árduo, realmente. Olha só. Vamos lá, rapidinho. A equipe do Manaus Trans aqui no trabalho para controlar o trânsito. E vale ressaltar para você que está em casa, que anda aqui pela cidade de Manaus, que todas as faixas azuis aqui da cidade estão liberadas até o término das obras, viu? Ou seja, pode ficar tranquilo que você não vai pegar multa, tá? Se for aí pela faixa azul. A gente deu uma acelerada aqui e realmente está cansativo, é cansativo o trabalho, viu? Olha só aqui, ó, como está. A gente vai tentar conversar com ele aqui agora. Vamos lá, Belinha? Cadê ele? Dá para descer aqui? Está ali, ele está bem ali no meio. Vou descer aqui no buraco, Maurílio. Vamos lá. Será que dá para descer aqui, Belinha? Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Pode cair aqui. Vamos lá. Ao vivo no programa da comunidade. Opa, beleza? Vou descer aqui agora. Vamos lá, aqui rapidinho. Rapidão, ao vivaço. É assim mesmo que acontece. Vamos aqui conversar com o dono, com o seu Orlando Holanda. Tudo bem? Bom dia. A gente está ao vivo aqui no PSVT ali, ó. Tem alguma previsão já aí para o término da obra ou ainda não? Olha, de trabalho direto a gente tem uns três, quatro dias. Mas o problema é a gente não trabalhar com tempo firme, entendeu? Não é um problema de quantidade de obra. É um problema com relação ao tempo, né? A chuva tem atrapalhado bastante, né? Não, não. É o do... Tem atrapalhado tudo, né? Porque nós estamos... Olha, essa parte só pode ser aterrada depois de concluída. Aqui, ó. O acertamento dos tubos, essas proteções estão sendo feitas, né? Mais de cem homens, né? Trabalhando nessa obra. Tá certo. Então, o tempo é uma coisa desfavorável, né? É, o tempo fica desfavorável. A gente está aqui bem no meio. A gente vai ter que sair daqui porque realmente é um trabalho árduo, né? Agora, superintendente, eu queria que o senhor explicasse para quem está em casa. Foi uma obra de extrema necessidade aqui para a cidade, né? Não, extrema necessidade porque isso é um ingarapé canalizado. Isso há muitos anos atrás. E o bueiro que fazia essa travessia, essa condução do ingarapé que passa por baixo desses prédios, ele já estava todo danificado. Nós ou agiríamos agora ou iríamos trabalhar em condições dramáticas de afundamento total da pista. Essa semana ainda a Djalma vai estar liberada? Olha, esperamos que isso aconteça. Nós não vamos garantir, porque não está só sobre a nossa vontade. Está também no tempo nos ajudar. A gente espera que isso seja liberado essa semana, né? Mas caso a chuva não pare, a obra ainda vai ficar aí sendo feita, viu? Para quem está em casa, está dado o recado. Vamos mostrar o trânsito que eu vou ter que subir aqui, Marilho. Mostra o trânsito aí, ó. Aí, ó, da rua Pará, para você que vai aí, né? Vim aqui pelas redondezas da Djalma. Cuidado para não pegar o trânsito, porque o trânsito aqui é complicado, viu? Olha, Márcia Emerson, é isso. Então, a gente fica por aqui mostrando para você que está em casa, as obras aqui da Djalma Batista que continuam a todo vapor e o trânsito aqui está sendo controlado, viu? Bruno Fonseca, para o programa agora. Obrigada, Bruno. Olha, eu quero chamar a atenção, rapidamente, Emerson, ao trabalho dos marronzinhos, ao trabalho do pessoal ali, que está ali controlando o trânsito desde cedo. Durante esses dias todos de interdição da vida de Djalma Batista, eu vim pelo São Jorge, preocupada a primeira vez na segunda-feira, ontem, né? Falei, meu Deus, será que vai estar muito engarrafado para eu chegar aqui, para eu chegar à TV, para não demorar muito e tudo? O trânsito fluindo. E, obviamente, que nós precisamos aqui deixar os trabalhadores que estão ali controlando o trânsito, ali na Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, que estão ali cuidando do trânsito, para que nós não sintamos tanto os reflexos dessa grande obra que está ali instalada na Avenida de Djalma Batista, como o Emerson falou, uma das principais, uma das três principais vias da nossa cidade. Então, eles estão lá controlando o trânsito, estão lá desobstruindo ali a avenida, fluindo o trânsito. Eu queria deixar aqui os nossos parabéns, porque todo mundo reclama deles, porque é multa, porque é isso, porque é aquilo. Claro que eles só multam e está errado, né? E a gente precisa aqui enaltecer o trabalho deles. Só mais uma coisa, rapidinho, Nilza, desculpa. Quero chamar a atenção também dos comerciantes. Olha o prejuízo que esses comerciantes estão tendo. Justamente, é falar sobre isso, né? Eu estava vendo ali todas as lojas fechadas, né, Emerson? E não é só as lojas fechadas, também tem ali aquele fast food ali também que está fechado, tem uma drogaria ao lado e também afeta diretamente aos dois, três shoppings que tem nessa área aí. São três shoppings, uma rede de lojas, um shopping que está sendo prejudicada diretamente. Cara, indicada. Agora, é uma imagem, não sei se o nosso cinegrafo te dá para mostrar, é uma imagem, assim, inacreditável, né? Impressionante. Impressionante, porque essa avenida aí que você está vendo, esse grande buraco, essa cratera aí que está sendo todo recobulado, está aberta, é a Djalma Batista. Jamais dá para imaginar a Djalma Batista assim, viu? Carlinhos disse aqui, logo na sexta-feira, quando abriu, faz logo o metrô, porque já está um buraco tão grande, já faz logo o metrô, né? 11 horas e 40 minutos, vamos para o intervalo, daqui a pouquinho tem denúncia da comunidade, hein, Emerson? Isso, moradores do Riacho Doce 2 reivindicam, pede, serviço, sabe de quê? De infraestrutura e iluminação. É daqui a pouquinho no programa da comunidade, não sai daí não. Transcrição e Legendas Pedro Riacho Transcrição e Legendas Pedro Riacho Legenda Adriana Zanotto